Em razão da pandemia, serão atendidos presencialmente consumidores que tiverem o horário agendado. Caso você tenha mais de uma reclamação, precisa agendar horários correspondentes à quantidade de cada uma delas. Tudo como medida de segurança para evitar a transmissão da Covid-19. Não é um Procon grande, né? Ele é pequeno, não tem muita circulação de ar também. Então a gente faz por agendamento para evitar a aglomeração ali na frente, que é o setor de atendimento ali. Sempre no normal, quando é o normal do atendimento, é sempre 15, 20 pessoas que ficam ali. Para evitar esse problema, a gente faz por atendimento e fica uma sendo atendida e a outra sentada bem longe, a próxima, para que não fiquem um perto uma da outra. Agendamento pelos telefones 46-3902-1289 e 3902-1325, no período da tarde das 13h30 às 16h30, de segunda à sexta-feira. Para o atendimento, é preciso, obrigatoriamente, apresentar documentos pessoais, RG e CPF, comprovante de endereço, nota fiscal, contrato, ordem de serviço e faturas. E chama a atenção, neste ano, na unidade, as diferentes reclamações. É curioso, porque mudou a demanda, né? Uma época, era a telefonia. A telefonia sempre ganhava o ranking das reclamações no Procon de Pato Branco. Agora, o que tem mais reclamações são as compras pela internet. O que a gente viu bastante foi o empréstimo consignado com os idosos, que houve uma instituição financeira que simplesmente começou a descontar os empréstimos do benefício do aposentado. Isso é bem sério. A gente pede para o aposentado não deixar, conferir bem o seu valor do seu aposento e reclamar aqui no Procon. Em Pato Branco, de setembro até agora, mais de 200 reclamações formalizadas e já viraram processo. O atendimento presencial em última necessidade. O consumidor pode fazer o registro através da plataforma do consumidor.gov. Inclusive, você pode baixar o aplicativo no seu celular e você faz mesmo pelo celular. E tem dado muito resultado, porque até 15 dias, antes dos 15 dias, você tem resolvido os problemas por lá. A diretora do Procon pede para a população tomar alguns cuidados e prestar atenção na hora da compra, principalmente se for compra online. Muito barato, né? Desconfie. Desconfie que nada é de graça. Então, a gente tem que cuidar mesmo, por exemplo, os boletos, né? Está tendo bastante golpe nos boletos, verificar bem certinho. Cuidar aquelas chamadas no Facebook, sabe? Que aparece. Quando você está procurando, por exemplo, comprar uma geladeira e está pesquisando os preços, o Facebook começa a aparecer. Cuida bem, porque pode ter um hacker ali querendo pegar o teu dinheiro. Cadera.